Já faz um tempinho que os portões abrirem e os primeiros vestibulandos saíram. Eu tô aqui com o Felipe e o Lucas, que são amigos, e que tu prestou o vestibular pra quê? Psicologia. Como é que tava a prova? Eu achei ela bem fácil, o PS1, primeiro ano, é mais fácil pra nós, que estamos no cursinho, já terminamos o colégio faz tempo, somos mais velhos, comparando com as pessoas que estão fazendo o PS1, primeira vez, acho que nós somos melhores, acho que tava fácil, tava fácil, comparando, é, o papo. E qual que foi a matéria mais difícil? Matemática. Matemática tava difícil, mas... Ah, mas foi tranquilo, deu pra fazer tudo. Isso. Tá, e tu, o que que tu achou do vestibular? Ah, esse primeiro dia eu achei muito boa. Achei bem de boa, e qual que foi a matéria mais difícil? Ah, não sei, eu fiquei em dúvida no número da história, sabe? E vocês já conferiram entre vocês o gabarito? A gente só viu as primeiras ali, mais ou menos. E tu gosta de conferir, assim, quando termina a prova? Ah, tipo, o cara sai muito na dúvida, às vezes, sobre alguma questão, assim, mas, às vezes também pode ser ruim, que, tipo, o cara pode ver que muita gente marcou, o que tu não marcou, assim, daí o cara fica nervoso e tal. E tu gosta de conferir? Não, não. Por que não? Ficou, pra conferir não dá, não sei se eu fui certo, se o outro foi certo, isso aí já, tensão na cabeça, é ruim, né? Prefiro conferir o gabarito oficial já, daí ter certeza, né, se tu acertou a questão ou não. A gente vai continuar conversando com os vestibulandos pra saber como é que foi esse primeiro dia de prova. Josselli para a TV Campos, na cobertura do Vestibular 2014. Josselli para a TV Campos, na cobertura do Vestibular 2014.